O assalto aconteceu nesse posto de combustível no município de Demervalobão, a 32 quilômetros de Teresina. As câmeras de circuito de monitoramento do local registraram tudo. Uma quadrilha de quatro homens fortemente armados com os rostos cobertos e colete à prova de balas. Eram três e meia da madrugada de sábado e o posto ainda recebia clientes. Alguns foram pegos como reféns. Na hora que a quadrilha de assaltantes chegou até o posto de gasolina, a primeira coisa que eles fizeram foi render o segurança que estava sentado nessa cadeira. E olha só como ela ficou. Depois de um tiro ali na parede, outras marcas de tiro. A gente pode observar que durante a troca de tiros, muitas pessoas ficaram rendidas aqui. Alguns clientes que foram chegando até o local se esconderam aqui nesta sala comercial. Mas o alvo da quadrilha era de fato o caixa eletrônico desse estabelecimento comercial. Um restaurante aqui do posto de gasolina que estava fechado. Não estava funcionando no momento. Apenas o posto de combustível. Olha só. O caixa permanece isolado. Nessa fotografia, o artefato que usariam para explodir o terminal eletrônico. Por volta de 13h30, quatro elementos foram flagrados tentando realizar... Implantar um dispositivo explosivo num caixa eletrônico. Ao serem flagrados pela polícia, houve uma troca de tiro entre as partes. Eles andavam com um veículo de apoio e após o tiroteio conseguiram empreender fuga. Certo. Tinham dois veículos envolvidos até, né? Exato. Um palho vermelho que foi abandonado no local. E o que eles usaram para empreender a fuga foi um siena de cor branca. Os frentistas do posto e os donos do restaurante não quiseram gravar a entrevista. O caso foi encaminhado à polícia civil e policiais militares estão em diligência.